A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar no Rio de Janeiro, com Solange Teixeira. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra santa do Pai das Luzes, no livro de Abacuque, em seu capítulo 3, versículo 17 diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Falei também o versículo 18. Querida e amada igreja, o Senhor, Ele vem nos falar através da palavra santa que a nossa alegria, a alegria que vem de dentro, a alegria que tem a essência no céu, ela não depende das coisas dessa terra, ela não depende se a gente tem ou se a gente não tem, ela não depende do que nós gostaríamos que fosse de um jeito, mas não é, não, amados, não depende disso. A alegria do Senhor, ela não é por causa das suas dádivas, mas porque o Senhor é Deus. Sabe, igreja, quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo, porque o nosso Deus é o nosso tudo. Aqui o profeta, ele escolhe se alegrar no Senhor. Sim, amada igreja, porque ele sabia que o Senhor era a sua força e o seu manancial inesgotáveis, para que ele pudesse prosseguir, para que ele pudesse viver e também, mais adiante, para que ele pudesse ter a vida eterna. E que eu e você também tenhamos a mesma fé, tenhamos o mesmo entendimento, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força e que ela é tudo para nós, que o Senhor é o nosso tudo. Amém, amada igreja? E amanhã, missionária Valdete Ferreira estará conosco em mais um bom dia, Espírito Santo. Tenham um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.